Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Galerinha, é o seguinte, no vídeo de hoje trago para vocês os buffs e nefes da atualização 2.8 do Venglore. Mas antes de tudo, quero pedir que vocês vão aqui abaixo e cliquem nesse botãozinho onde tem o sininho. É muito importante que você faça isso porque o YouTube não está entregando vídeo para todo mundo. E se você acabou de conhecer o canal através desse vídeo, clique também aqui abaixo no botão de inscrever-se. Assim você já vai fazer parte da família e vai receber vídeo novo sempre que eu lançar aqui no canal. E já ganca o seu like no início do vídeo. A meta de likes para esse vídeo é de 1.200. E eu tenho certeza que com sua ajuda iremos conseguir bater essa meta. Vamos iniciar falando sobre os nefes. Começando pelo adagio. O arcanjo protetor de Halcyon Fold teve suas asas cortadas. Isso mesmo, ele tomou um nef. O que muda é o seguinte, bônus heróico. Agora a taxa de dano transformado em energia caiu de 35% para 25%. A habilidade A teve o tempo de recarga aumentado de 8 para 10 no primeiro nível, até 8 no último nível. A habilidade C, Ultimate, teve o tempo de recarga reduzido de 10 segundos para cada nível. Conclusão, com a redução da recuperação de energia com o bônus heróico e o tempo de recarga da habilidade A aumentada, agora você deverá utilizar a habilidade A apenas quando realmente for necessário. Caso contrário, quando você mais precisar, a habilidade estará em recarga ou sem energia para poder ativá-la. Keterine, ela teve as seguintes mudanças. A habilidade A, teve o custo de energia aumentado. E a habilidade C, teve o tempo de recarga aumentado. Conclusão, a primeira habilidade vai gastar mais energia, então faça o possível para não desperdiçar energia utilizando a skill quando não for necessário. E a habilidade C vai demorar 10 segundos a mais em cada nível, então é bom utilizar no momento certo, ou você pode ficar sem ela quando realmente precisar. Celeste, as mudanças foram apenas na sua primeira habilidade. Vamos a elas. Dano da habilidade A reduzido e dano da supernova também foi reduzida. Conclusão, o nerf no dano da skill foi apenas dos seus primeiros níveis da habilidade. Em seu nível máximo, o dano será o mesmo que antes. Sendo assim, foi um nerf para o início do jogo. Já no final do jogo, ela permanece com o mesmo dano de sempre. Gracie, as mudanças foram com seu atributo e na sua ultimate também. Vamos a elas. Atributo, o poder de arma base foi reduzido e o tempo de recarga da habilidade C aumentou. E a conclusão é a seguinte, ela agora causará menos dano com os ataques básicos e levará mais tempo para poder recarregar sua ultimate. Idris, ele sem dúvida estava causando muito dano com sua habilidade B. E foi justamente nessa habilidade que ele sofreu um nerf nessa atualização. O dano da habilidade B foi reduzido. Conclusão, ele continua no meta, porém o seu chacan não irá causar tanto dano assim como antes. Kestrel, a taxa de cristal da habilidade A foi reduzida de 160% para 140%. Cru, a barreira da habilidade A foi reduzida. Lyra, o tempo de recarga da habilidade A subiu. Skaf, nenhum dragãozinho escapou do nerf dessa atualização. Confira as mudanças. Dano do bônus heróico reduzido de 10 para 8. O tempo de recarga da taxa de cristal da habilidade A foi reduzido. E o dano por segundo da habilidade B também foi reduzido. Agora que já falamos dos nerfs, vamos direto para os buffs. Começando pela alfa. Essa boneca do capeta teve a taxa de arma da sua habilidade B aumentada de 100% para 110%. Essa foi a única mudança, então a conclusão é, tome cuidado com essa praga. E boa sorte, você vai precisar. Ardan. Teve o tempo de recarga da sua habilidade C reduzida em 10 segundos para cada nível. Exatamente como a ultimate do adagio teve. Conclusão, agora o tempo de recarga da sua ultimate ficou semelhante ao ultimate dos outros heróis suportes. Gamp Jow, depois de duas temporadas fazendo dieta, agora o bolcão está mais faminto que nunca. E adivinha só, o prato principal pode ser você. Confira quais foram as mudanças. Habilidade B, o dano subiu em 10 para cada nível. E a duração do reforço subiu para 0.5 para cada nível. Conclusão, apesar de não ter melhorias no bônus heróico, atributos, habilidade A ou habilidade C, o buff na habilidade B foi muito bom e o Gamp Jow vai dar muito trabalho nessa atualização. Fim, o reforço de saúde da habilidade B subiu. Reza, o atributo de saúde base subiu. Habilidade B, o tempo de recuperação da vestida passou de 0.2 para 0.1. Sky, a taxa de cristal bônus do dano com a mira travada da habilidade A subiu de 33% para 35%. Taka, bônus heróico. O tempo de recarga por pilha subiu de 20% para 25%. Semana passada, o Venglory divulgou em suas redes sociais uma imagem, mostrando quais foram os buffs e nerfs da atualização. Eu sempre observei que essas imagens divulgadas têm sempre um pequeno erro, como teve na semana passada. Não sei se é erro, não sei se é trollagem mesmo, que é assim que quer tirar uma com a nossa cara, é bem provável. E dessa vez foi o Flicker. Na imagem está mostrando que ele foi um dos heróis que tiveram melhorias, buffs. Mas essas melhorias aí devem ter sido muito boas, porque eu não vi ele. Ele está invisível até agora e eu não vi quais foram as mudanças. Sendo assim, o Flicker foi apenas uma brincadeira. Não teve mudanças nele, beleza? Além disso, teve outra coisa ali que eu acabei discordando, que é a respeito do Batista. E é exatamente dele que eu irei falar agora na categoria mudanças e balanceamentos. Batista, ele teve um buff e também teve um nerf. Então o melhor é colocá-lo na categoria de mudanças e balanceamentos. Pois foi tirado de um lado e acrescentado no outro. Vamos a mudanças. Habilidade A. Teve a taxa de cristal reduzida de 110% para 105%. Bônus heróico. Dano dos ataques básicos, o bônus subiu de 25% para 35%. Conclusão. O nerf na taxa de cristal da habilidade A foi pequeno de apenas 5% a menos. Porém, o buff dos efeitos e reforços do seu bônus heróico subiu muito, de 25% para 35%. Com isso é melhor você permanecer longe da morte, de preferência atacando de longo alcance, evitando corpo a corpo. Esses foram os buffs e nefes da atualização 2.8 do Venglory. O que você achou? Compartilhe a sua opinião aqui nos comentários do vídeo. E também aproveite para deixar o seu feedback sobre o formato desse vídeo formativo sobre os buffs e nefes da atualização. E claro, não se esqueça de avaliar o vídeo deixando seu joinha e assinando o canal se for novo aqui. Então é isso, jovens. Até a próxima e nos vemos em Halcyon Fold. Tchau!